Queres saber como descobrir a senha de uma rede Wi-Fi à qual estejas conectado de uma maneira tão simples que até vais pensar que é mentira? Quantas vezes é que já não aconteceu mudarmos a senha Wi-Fi do nosso router para uma senha mais difícil, para a nossa proteção e depois passados uns tempos acabamos por nos esquecer dessa senha depois de ver este vídeo nunca mais vais ter esse problema quer dizer, vais continuar a ter o problema de esquecer da senha mas vais é saber recuperá-la mais facilmente Há umas semanas atrás lancei um vídeo de como também descobrir a rede Wi-Fi por outro método se vocês estiverem curiosos é só clicar no card eu nunca sei aqui ou aqui pronto, não interessa, há de ser aqui num destes slides é só clicar se estiverem curiosos mas esse método exige que abram o site e apesar de ser bastante rápido e seguro a verdade é que ultimamente tenho recebido muitas mensagens a pedir o método ainda mais simples e rápido e o método que vos trago hoje é sem dúvida dos mais rápidos e eficazes a primeira coisa que devem fazer é instalar uma aplicação para ler códigos QR e aplicações dessas não faltam na Play Store eu fiz uma pesquisa e instalei logo das primeiras que me apareceram eu vou deixar na descrição deste vídeo um link para essa aplicação se vocês não quiserem perder tempo é só irem à descrição deste vídeo clicam nesse link vão ser logo redirecionados para a Play Store e fazem logo a instalação da aplicação assim que a aplicação estiver instalada vão ao gestor das vossas redes Wi-Fi e clicam por cima da rede onde estão conectados logo de seguida surge um código QR e apenas precisam de fazer uma captura de ecrã ou screenshot para ficarem com essa imagem guardada no vosso smartphone algumas marcas de smartphones poderão não ser assim tão simples para encontrar o código QR mas todas têm esta função é só vocês explorarem um bocadinho que vocês vão encontrar depois de fazerem o screenshot abrem a aplicação que instalaram do leitor de códigos QR e iam de reparar que em cima existe uma opção de fazer o upload de uma imagem e é mesmo aí que vão carregar e depois têm de procurar a captura de ecrã que fizeram no meu caso vou aqui ao álbum capturas de ecrã e assim que selecionam a vossa imagem aparece de imediato os dados todos que necessitam nome da rede tipo de rede e o mais importante a senha do Wi-Fi dessa rede e o que é que vocês acharam deste vídeo? já vos aconteceu mudar a senha da vossa rede Wi-Fi e depois vocês precisarem de aceder a essa rede ou partilhar a password dessa rede e por isso simplesmente já não se lembrarem digam-me aí nos comentários e se gostaram deste vídeo já sabem deixem aquele like que ajuda bastante o canal subscrevam e ativem o sininho para não perderem todas as notificações vejam estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vocês vão gostar qualquer dúvida é só deixarem nos comentários eu posso não conseguir responder na hora mas sempre que eu posso eu respondo bem pessoal obrigado a todos e fiquem bem